Veja como foi a vitória do Goiás sobre o Paysandu. Aos 7 minutos, a primeira chance, Tony para Ailou, que chutou por cima. Depois, aos 27, Tony recebeu bom lançamento e chutou cruzado com desvio na defesa paraense. Pedro Bambu também recebeu ótimo passe, tentou Ailou, mas teve outro desvio da zaga. Logo a um minuto da segunda etapa, Carlos Eduardo fez jogada individual e arriscou para o gol. Aos 14 minutos, Leocena cobrou falta para Tony, que levantou na cabeça de Tiago Luiz. Desvio certeiro para o gol. Tiago Luiz fazendo 1 a 0 para o Goiás. Do outro lado, Marcão deu o primeiro chute, sem perigo para Marcelo Rangel. Mais um cruzamento de Tony, perfeito, na cabeça de Carlinhos, para marcar o segundo gol, de lateral para lateral. Que categoria de Carlinhos, Verdão 2 a 0. O Paysandu tentou reagir, depois do escanteio, Marcão de cabeça, mas foi Rodrigo Andrade, de costas para o gol, quem desviou e diminuiu o placar. Belo gol de Rodrigo Andrade. Nos minutos finais, Ailou ainda tentou de longe, mas não conseguiu. E o jogo terminou, o Goiás reabilitou na competição, 2 a 1 para cima do Paysandu. Ver a diferença do time, um time bem compactado, um time defensivamente muito superior. Tivemos poucos perigos de gol da parte do Paysandu. Eu acho que daqui a pouco a parte ofensiva vai começar a prevalecer de novo. Mas o que importa é que a vitória veio, o espírito foi outro e está de parabéns toda aqui. Foi uma grande vitória. O torcedor que veio, veio nos apoiar mesmo. Eu acho que a gente, quanto a torcida em campo, eu acho que a gente fica mais forte. Esperamos que as próximas partidas que a gente tiver em casa, eles estejam em casa também. Eu estou feliz pelo desempenho de todos, estou feliz pela dedicação ao jogo. Para não tomar gol, em hipótese alguma, tivemos a infelicidade de um pequeno descuido, essa é a questão. O cansaço físico faz você perder um pouco a concentração. Nós perdemos um pouco a concentração na jogada do gol deles, não do homem que tinha que capsear. O homem da segunda bola, eu sempre falo, toda bola parada, que a segunda bola fica dentro da área, ela torna-se perigoso. Mas nós fizemos um jogo no segundo tempo para construir o placar de 2x0. Onse aqui. Vamos lá.